Hoje, 25 de novembro, pasto maçai, áreas de solo arenoso, estão com problema como todos no Mato Grosso de chuva e um pasto vedado está vindo razoavelmente a sua rebrota. Mas o que a gente pode observar e o que eu quero mostrar são justamente olhar mais de perto. São essas ceboleiras, como que está crescendo e como vai matando rapidamente o pasto. Essa ceboleira aqui é o percevejo castanho. Ele, para nós hoje, é a praga mais complicada de pastagem. Nós temos trabalhado, lagarta a gente combate, cigarrinho nós combatemos. O percevejo, o problema dele é que ele está no solo. A gente está começando a monitorar e não temos um tratamento definitivo dele do que a gente vai fazer. Então, isso tem nos assustado muito. E passando isso aí, se você tem a mesma condição, comece a monitorar suas áreas também. A Embrapa está acompanhando, a Acrimat, aqui no Mato Grosso, vai liderar pesquisas também. A Fundação Mato Grosso, todos estão se unindo para trabalhar com essa praga.